Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o canal. Fiquei de encontrar a Meire por aqui. A Meire conheceu ela aqui, cheguei em Dublin e falei assim Estevam, seu Kevin, bora se trombar. Eu moro aqui em Dublin. Aí eu escrevi pra ela e falei assim, bora se trombar. E aí a gente passou a São Beto que tem junto. Que que é o... Construído. E aí, viajantes, que 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 é? Tem que procurar ela aqui. Eu tô na estação, na Connolly Station. Que é a estação, tipo, a principal assim. Meu, eu dormi nesse elevador há 5 anos atrás. Quando eu vim passar o São Beto que tem Dublin. Eu não tinha acomodação, não tinha rosa. Eu dormi aqui, ó. Nesse elevador panorâmico. Que era o único lugar fechado e tava muito frio. Peguei um táxi pra cá. Deu 6 euros. Foram 6 euros mais bem gastos de toda a minha vida. Juro. Vento, chuva. Valeu, cada um. Cada um. Você quer um chiclete, viu? A lá. Mandando áudio pra mim. A lá. A lá. A lá. A lá. E vamos para onde, Meire? Para o fim. Para o fim. Ela mostrou umas fotos. Parece ser bem, menino. Bora, bora. Tem que ter. O meu não foi. Aí, que vergonha. Tava entrando, tava entrando. Aí, o Chipper falou assim. Hi. Hi, Meire. Hi. Toda brava. Eu falei assim, Meire. Ele só veio ajudar. Calma, Meire. Calma, filha. Calma. Respira. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A dica de hoje é da Meire, que Meire também é toda blogueirinha. Meire tem um blog que é ouvida na... Mochila. Segue lá. Podem seguir, porque ela vive aqui em Dublin, então ela tem altas dicas, né? Do que fazer, onde ir, passeios. Onde comer. Onde comer. Ah, comer eu gosto. Meire, tá lotado o trem, Meire. Vem fazer como? Comer em pé. Meire, o que nos espera em Rolf? Trilha. Por favor. Se não chover, né? Dá pra gente subir e fazer uma trilha. Festival do Camarão. Vamos lá. Festival do Camarão. Eu gosto que ela tenha a cabecinha, imensita. Imensita. Meire, minha filha, acho que todo mundo teve a mesma ideia com a gente. Todo mundo. Vai pra cá. Essa galera toda tá indo pra onde? Pro Festival do Camarão. Pode ser frio aqui, mas a pessoa é criativa, eles são criativas. Good day. Um brinde pro vento que trouxe a gente aqui pra dentro. Esse é um restaurante bem gostoso, ele se chama Hope East, eu acho. Enfim, eu pedi Fish and Chips tá chegando, né? Pra quem não sabe, Fish and Chips é comida principal tanto na Irlanda quanto em Londres, né? O que mais a gente pode falar sobre isso, Meire? Ai, que é muito bom. Vale super a pena. E aí você pega um limãozinho, um molinho e... Vai tacar, vai, minha filha, vai. Era pra dividir, mas eu deixo você comer sozinha, vai. Jump. Jumpa, filha. Jumpa logo. Bora até o final. Ih, mergulho, eu não filmei. Conta um pouco da sua história pros viajantes. Como você veio parar na Irlanda? Tá, a princípio, pra ficar seis meses estudando inglês. Fazer um intercâmbio. Fazer um intercâmbio de seis meses e já tô aqui há quase três anos. Quase três anos, então cuidado. Tem gente que vem, gosta e acaba ficando. E não volta, não volta. É gostosa a vida aqui? Muito, assim, é diferente da vida que a gente leva no Brasil, mas é muito bom. É um lifestyle bem diferente, né? Bem diferente. Você pode fazer, se divertir, trabalhar, estudar e ter uma vida muito boa. Aqui no topo da montanha, aqui em cima. Topo da montanha, vai ver o Reino Unido. Se o tempo tiver bom, o céu aberto, você consegue ver do outro lado do Reino Unido. E se quiser ir até lá, tem um boat que custa seis euros e de volta. Ai, vambora? Vamos. Vambora. Ah não, mas o Tibi me mata. O Tibi me mata se eu fugir da Irlanda, não pode. Não, não pode. Não pode, não. Tem que construir a Irlanda pros viajantes. Estevinha é da Irlanda. Estevinha é da Irlanda agora. Tem um pub no caminho, não, minha filha? Não tem. Não tem pub. Tem água aqui, se eles quisessem jogar. Tem uma aguinha ali pra tomar. É lá o Reino Unido? É pra lá de lá. Tá lá já o Reino Unido, então? É bonita, bonito, mas não acaba, não acaba. Agora chegou, a gente tá morrendo aqui. Já tô suando, tô quase tirando toda a roupa aqui, porque tá muito calor. E olha a vista, valeu a pena. Essa foi uma ideia muito legal. Se você vem fazer um intercâmbio aqui em Dublin, tá passeando, tá morando por Dublin. Aliás, se você tá pensando em vir fazer um intercâmbio, você pode procurar TubeStuddy. Vou deixar aqui embaixo o e-mail deles, o contato deles pra quem quiser. É mais informação sobre intercâmbio na Irlanda, sobre como é estudar, trabalhar e morar por aqui. Então siga lá o Vitor na Mochila também. Vou deixar o contato da 2B aqui e vou terminar essa trilha viajantes. A gente sempre em você, porque você é incrível, você consegue fazer o que você quiser. Você é fantástico. Faça o bem sempre, caia nesse mundão e a gente se vê no próximo... Snap. Destino. Homem. Ferrou. Tu não tá até em nada. A gente se vê no próximo... Destino. Ah lá, tá ficando agora profissional. É o segundo vlog que você encerra pra mim. Boa. Tô olhando o quê? Tô olhando o quê? Tô olhando o quê? Você não tem vlog? É celular com câmera? Não tenho tanto, tem câmera não? Tô olhando eu, hein?